Salve, salve rapaziada, manos, como é que vocês estão, tudo de boa? Rapaziada, nesse vídeo é um vídeo muito brabo, mano, de x-clã, de CHV vs RX, é uma line, rapaziada E manos, eu confesso a vocês, esse x-clã, véi, foi, mano, o melhor x-clã que eu já joguei na minha vida, eu acho, véi Sem zonas, rapaziada, foi o x-clã que, tipo, mano, eu mais joguei e foi o x-clã muito acirrado, mano Eu não vou falar quem perdeu aqui, né, mas, tipo, manos, foi muito acirrado mesmo, os caras jogaram demais Os caras da RX só tem cara brabo mesmo, troca E os caras da CHV também jogaram muito demais, rapaziada Principalmente a minha pessoa, eu nunca nem vi, velho, o tanto que eu joguei naquele x-clã Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês já curtam o vídeo, deixa aquele likeão Tamo junto demais e, manos, é isso, bora pro vídeo, valeu e fui Beleza, mano, 2v2 aí, véi, eu não tava gravando antes, eu tinha esquecido o tropa Tava também a creche aqui, véi Os caras tão fazendo baguncinha Tá baguncinha, né, vida? Aí agora tá de boa, véi, eu acho Aí, Urs Deixa eu apagar a luz Alguma dica pra vida, mano? Seja feliz, agradeça todos os dias, dê valor na sua vida, mano Agradeça sempre a Deus, estuda a palavra, faça oração todos os dias E é isso, mano Se você fizer isso, já era É, nunca vi Miguelzinho tremer, nunca vi, velho, nunca, jamais Nunca Ah, se eu tivesse nesse laser aí, era já já easy, velho Eu ensinei isso Ele ia tá jogando pique Miguelzinho, velho Só que versão 2.0, confi Nossa, jogou o fio, meu filho Os caras vão zerar Bora, Miguel É tua, moleque Brilha, Miguelzinho, brilha É tua, moleque É, era só ficar tranquilo, só ficar tranquilo que é tranquilo Tem segredo, Leila É, não tem segredo, não, velho Só pular e dar 10 Eu e o Luiz falando isso, meu primeiro livro Meu Deus, quero não zerar mesmo Eu confio, mano, confio que zera, confio que zera Puxa, eu tô jogando um PC mesmo Mano, ele falou que vai criar a próxima pra vim boite Meu Deus, burra, pra quê, velho? É porque eu demorei pra entrar, né? Eu acho que ele achou que eu não tenho condição de passar, eu acho Ups Ups É, esse skin é muito leve Os caras tacam outra skin Eu vou colocar outra skin, velho Não gosto de jogar com essa skin Tá bom, coloca a skin que vocês quiserem, então Isso Não, eu sinto confortável Eu tô gravando Acho até um pack Ups Ah, eu acho que perdemos Tomamos um bloquizinho, ó Bloquizinho do céu Tem ali Primeira do dia, rapaziada Ah, meu jogo gravou, mano Acho Não, merica Ai, caralho Leap não treme, velho Era GG Confio, cara Leap deixou um bloco, cara Ah, pô, velho Um trece, nós também tá perdendo 2x0, né, virou Tá, motivações, senhor Luiz É isso Motivações Pra mim, mano Cê quer ver Pegou a melhor posição, mano Cê quer ver Não, foi eu, o tour De lá Ah, eu tô me enganando Ai, ai Relaxa Ah, tá, DJ Confio Ah, mano, eu tô tomando bolada, cara Meia triste Os PCS eu tô muito ruim Isso, Ulisses Opa Me entreguei a paçoquinha É, não que fosse fazer muita diferença Mas é isso Só, só o Ferrari no 3,5 Boa, Ferrari Boa O Ferrari ganhou Ganhou Boa Valeu, Tulim Tamo junto, mano É o Ferrari, né, vida Opa Nossa, os caras tomaram ainda Sempre confiei Nunca desistir É, é hora de brilhar Olha a F, mano A bolada Ah, bolada, né, senhor Luiz Que droga de bola, mano É, mano Tanto lugar pra esse bagulho ir Pega bem em mim, mano Foi lá na esquerda Vai eu, mano É feliz em ganhar Relaxa, né Vai ganhar ainda Vai botar a FLZ pra chorar E quando a gente for jogar X Pra essa H V, na escala Vai lá, PR 4x4, mano 4x4, eu confio Eu confio 4x4, senhor Luiz Eu confio Salve, Noel Oi, Seven, mano Salve Como assim, se destacando Pra entrar no painel Salve, Noel Você fala aqui, ó Salve, Noel Tchau Bora O fio Olha, Ferrari Que que é isso, mano Me atravessa o chão, não Bora, mano Não confio Confio Voltei Mano, que ideia Mano, vocês trouxeram essa ideia E eu passo pra cima do espinho Não é da hora não, mano Sacanagem, Lipex Ratão Não consegue, né Morreu outro Que foi tentar passar pelo lado Ali 4x4, cara 4x4, cara 4x4, cara 4x4, cara 4x4, cara 4x4, cara Você é louco Block e dash Não é vida Ai, churraio Quase Ele treme Ele treme Tô brincando Cê não, hein Abraça Abraça ele Joga no laser Tô zoando Claro, mano Só isso E é GG A gente confia Ai Relate O Lipe volta Será que ele volta? Caraca Voltou mesmo, mano É porque quando cai rápido assim É GG Mano, se zerar E vem corta o round Imagine, velho Ai, vocês partem Pedrinho Tá, chega da pop nele Alguém, velho É, ele tá fazendo o básico Nós, nós todos ganhamos coronas Obrigado pela donate, Pedrinho Quem ganha, eu não te deixo É Ai, ele pegou o pézinho Acho que o Ferrari vai 2G Nas fãs no spin do round Poxa, o Luiz Joga muito GG, mano 4x1 Confio, troco Será que seu Luiz Dá bloco não É na final, né É 4x1 4x1 E eu acho que bate recorde, mano Papo de futuro Ah, ele pegou o bagulho, velho Caraca, Ferrarinho Jogatina avançada Bora Ai, Lipe Meu Deus Consegue de novo, mano Ele tá pegando o time Vai Ah, pode é Ixi Eu confio que bate o recorde, mano Aí nós temos que garantir a outra Dá bloco, dá bloco, amigão Dá bloco nele Eu tentei, eu tentei, mas não visto nem Jogou um monte Vai bater o recorde na final Que vai ganhar Imagina, o Diogo O Ferrari é o rei do Spingling round Ele sabe bem esse mapa Olha a sorte deles Opa, ninguém vai quebrar É o bloco É o bloco, o famoso Pura, o Ferrari Record, mano Meu Ele não tem a melhor posição Boa, MJ Boa, assistinho O básico, o básico Boa o que é gê boa senhora não indica o cara o que é bom mas é uma se eu fizesse o básico era valeu rubem obrigado pela donate mano bom mano aqui tem a galera da chv e tem a galera da rx que é de outro clã no caso é uma line e aí mana basicamente você reúne a galera de um time a galera do outro time e aí já era basicamente isso entendeu mito já era velho e aí mano joga o x-clã entendeu para ver quem que vai ganhar salas velho e é isso basicamente é isso mano aí conforme aí é melhor de seis tá ligado agora tá 4 a 2 boa boa ninja jogou o pino lendo a taria sai daqui seu cachorro o cara tentando me afundar para o chão velho sumiu daqui e aí boa boa esse turque matou miguel mano eu vi eu vi ó o celta quase matou aquela naquela rodada eu não sabia não é é joelite e joelite e joelite e joelite confio dá um bloco dá um bloco eu sempre vou fazer isso e ele caiu e aí é né a paz não é uma coisa fazendo isso com o filho a boa e melhor do mundo a carinho eu sou A história tem uma louca Coloca no YouTube Pra vocês verem Boa GG, viu, mano Vai, vai, Lipe Viu, mano Ah, eu quero que eu sou pra cima É um ratinho, né, vida Ratão Não é ratinho, não, é ratão Ratão, esse rabo eu adoro O Dume do bloco Esse, acho que do bloco no Vai errar a bula Ai, 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 quase, mano Olha, Lipe, vai essa bula Nunca duvidei De novo a burla Nossa, mano Mano, jogou muito, velho Nossa, tio Nunca duvidei, parce Mano, eu tô falando que vai ficar 6x4 Caraca, meu amigo Não, mas jogou muito, velho Tem um, dois, três Tem quantos dos caras? Três ou quatro? 4x4, 4x4 Foi Boa, Chaves Errando Desculpa Boa, Chaves Nossa, se ele quisesse Ah Passa por cima Obrigado, galera Que tá renovando o membro Aí, tamo junto Mano, os caras Tavam fazendo a burla do espinho Os caras vão voar Pulei Serão esperanças também Ele foi fazer a burla Não, só tem Chaves, eu acho O Chaves, o ninja e o da burla Esse DRK tá fazendo graça Toda hora ele tá perdendo de bobeira Vou fazer aquela burla Gente, é 2x4 É 2x4 Não, eu acho Eu acho que é 2x4 Olha, deixa eu contar Ah, meu Deus Ah, agora é a 2x4 Quem perdeu? Eu Ele tirou tudo dali Caraca Eu não errei a burla, não, não, mano Ó, o dedo Não, GG Ih, só me imagina Se quiser, deixa Ah A Davi ainda é feita para confirmar. Mas ela é difícil. Ah, são outros. Um já foi de F, relaxa. Victor Guilherme ganhou na Mega 100 e virou membro do nosso humilde canal. Já vamos passar por baixo também. Ah, agora que eu vi, 1 e 2. Agora não tem não. Efetos Gato ganhou na Mega 100 e virou membro do nosso humilde canal. O bem faria 444 armulgato, 11 reais e 96 centavos. Quando tiver 500 subs vou dar 10 passes e tenho 317. F217. Eu armou o gato, 2 reais. Joga muito! Parece. Ah, eu não tenho Já vou sustentar É, mano. Os caras são muito bons, mano. Na verdade. Essa bola aí virou muito fácil, cara. É. Mas já se passar por cima, é GG. Boa, um V1. Ai, cara. Não conseguiu subir. Block, block. Ô, moleque, seu bot. Toma, meu parceiro. Cê é louco que respeita, mano. Cê é louco, tio. Não joga nada, mas joga, mano. Nossa, tio, cê é louco. Pô, os moleque lá joga. Os cara da SN joga pra caça. Os cara da RX joga demais, cê. Cê é louco, mano. Bora, Leap. Leap nasceu na melhor posição, mano. Calma, cuidado com o block aí, véi. Olha o block, véi. Ainda foi o Shire V que me deu block, né? Fala aí, não, acho que eu vou. Fala, não, acho que eu vou. Fala, não, acho que eu vou. Não, meio, meio, meio. Ah, passou a pau errada. Ganhou. Ah, tropa. Cês passaram a cair, mano. Aí eu tive que ganhar, né, véi. Oxe. Cê é louco, mano. Foi por um triz aí, véi. Foi por um triz, mano. Mano, eu tô tendo um infarto. Minha psicológica tá aguentando mais, não? Não, véi, cês traz isso aí. Não, véi, cês traz isso aí. Esse aqui é o melhor do que ele fez, hein? Nossa, que bom. Calmou, calmou. Calmou o Ferrari, calmou o Ferrari. Tranquiliza, tranquiliza. Vai subir. Boa, Ferrari, é sua, moleque. GG. Puts, meu parceiro. Jogou muito, Ferrari. Seis a quatro, mano. Cê é louco, jogou muito, véi. Jogou muito, Ferrari. Jogou muito, rapaziada. Eu rapo o bolão, mano. Cê joga esse pau. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, senor Luís falou que ia ser seis a quatro. Respeita o homem, mano. Respeita o homem. Tia, mano. Cê é louco. Se o homem falou, tio. Nossa, mano, eu tô em choque. Não tem como. Não tem como. Isso é a garela, rapaz. Gente, mano. Ah, boto fé, boto fé, mano. Boto fé, pode ser também, velho. Nossa, rapaziada. Eu tô em crise, mano Eu nem boto fétil Nossa, vocês jogaram pra caramba, parça De 4x1 A gente foi pra 6x4, mano Perceba Foi o senhor Luiz que falou, mano Nossa, eu tô Em crise, mano 450x17 450x17 Eita, rapaziada E aí, vocês gostaram? Curtiram, velho? Da hora, né, rapaziada? Mano, CHV jogou demais E eu também joguei muito, mano Se você assistiu até aqui, rapaziada Mano, faz o seguinte Comenta aqui, deixa nos comentários assim, ó CHV jogou fino CHV virou o jogo, mano Nossa, na moral, velho Foi cabuloso, rapaziada Na moral, a gente tava perdendo de 4x1 E aí a gente virou o jogo pra 6x4, mano Sério, que virada histórica Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto demais Valeu e falou, rapaziada Night